Eu creio que ele me retirou das coisas boas e me trouxe para hoje. Está escrito na palavra. Eu creio. Eu tenho fé. Eu tenho fé para mim. Eu tenho fé para mim. Você tem que ter fé para você primeiro. Então, você tem que ter fé para mim primeiro. É algo pessoal. É algo pessoal. Se você não acreditar em você mesmo primeiro, você vai acreditar no quê? Então, se você não acredita em você mesmo, você vai acreditar em você mesmo. Você está vivo, como você é você mesmo. Você está aí. Você está lá, presente. E onde você quer chegar? E onde você quer chegar? Só ele tem esse caminho correto. Então, ele tem esse caminho correto. Então, busque ele. Então, você vai te mostrar o caminho. Ele te mostrará o caminho. Porque a palavra dele ilumina. Lama da pouca. Sa palavra é uma lampe. Então, ele ilumina o caminho. Ele vai encaminhar. Ele vai iluminar o caminho daquela porta estreita. Então, ele vai marchar com nós mesmo. Então, ele vai te levar para a vida eterna. Que te levará para a vida eterna. Mas também Jesus falou sua porta. Mas Jesus falou sua porta. Mas Jesus disse que eu sou a porta. Então, ele mesmo vai levar a gente para ele mesmo. Então, ele é a porta. Então, é ele mesmo que vai nos amener a ele mesmo. É como se ele estivesse chamando a gente, guiando a gente. É como se ele estivesse chamando a gente, guiando a gente. Então, vamos supor que aqui é a porta. Então, nós vamos supor que aqui é a porta estreita. É a porta estreita. É a porta estreita. Ok? E aí, alguém pode precisar um celular com uma lampe? Se ele puder, alguém pode me prestar um telefone com uma lampe? Pode ser. Obrigado. Obrigado. Dá mais uma lampe. Mais uma lampe. Augmente agora. Aí, médio fica aqui. Médio, se ele puder. Então, Jesus é a porta. Então, Jesus é a porta. Ele está aqui. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta pequena, estreita, difícil de entrar. Simão que isso é uma porta estreita, difícil de entrar. Então, quando você fala, eu entrego minha vida para o Senhor. Lorsque você diz que eu dou minha vida para o Senhor. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele estava numa treva sem osso. Ele é aqui. Ele é dentro da litorneia. É escuro. É tenebreu, essa glória. É tenebreu. Azena, couve-le-me. Tenebreu. Eu creio. Eu quero. E ele disse que eu creio. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Olha. Olha. D'un seul coup, ele havia uma luz que jogou a ele. Porque Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Porque Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Mas também eu sou a porta que leva para a eternidade. E ele ainda diz que eu sou a porta que leva para a eternidade. Então, a Bíblia diz também que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé. E a palavra de Deus diz que essa palavra é de lâmpada para o nosso pé. Então, se ele não tem essa luz para ele caminhar o caminho, ele vai para qualquer lugar. Então, se ele não tem essa luz para ele caminhar o caminho, ele vai para qualquer lugar. Mas Jesus é a porta. Mas Jesus é a porta. E ele é a luz do mundo. E ele é a luz do mundo. Então, ele joga a luz para falar, por aqui é o caminho, vem pela minha luz aqui. E ele ilumine son chemin e ele lhe diz, eu sou o caminho, vem. O caminho, a verdade é a vida. Então, peraí, Jesus tem o caminho. Então, Jesus é o caminho. E ele tem a luz que ilumine esse caminho. E ele é a luz que ilumine esse caminho. Então, ele vai iluminando você. Então, ele vai te aclarar esse caminho. É por aqui, tá? É, c'est par lá, c'est par lá, c'est par lá. Ele é a sua porta, Jesus. E eu sou a porta, Jesus. Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, ele vem. E ele passa pela porta, Jesus. E ele vem, Moise. E ele vem, Moise, vinha. Eu lhe ilumine. E ele continua a ilumine seu caminho. Então, ele entra na porta. Então, ele é sorti da porta, Jesus. Ele está mandando todo mundo para a eternidade. E ele começa a enviar todo mundo para a eternidade. Revenez-se. Você entendeu isso? Est-ce que vocês entendem isso?